Cadê minha mãe que não chega nessa praça? Eu vou pegar meu celular aqui no meu bolso Cadê meu celular? Será que eu deixei lá em casa? Não, não posso ter deixado Logo no meu celular Poderia ser qualquer coisa Meu tablet Meu tablet Pelo menos meu tablet Deixa eu ver aqui no whatsapp Oh filha, me encontra no shopping Oh mãe, eu estou te esperando aqui na praça Não, fui ele Vai ter que ser lá no negócio, viu? Na frente do shopping É a verdade, dentro do shopping Que eu estou aqui dentro Tá? 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 Deixa eu ver aqui Tá mamãe, eu estou indo Ah, eu falei que ela estava indo lá pro shopping Fala sério Ah né, fazer o que? Vamos lá né É o jeito Tu-tu-tu-tu-tu-tu-turu-ta-ru